Eu quero falar do incidente que aconteceu dentro de uma câmara frigorífica com painéis de isopor de aproximadamente 8 metros de altura. É um incidente com empilhadeira elétrica dentro da câmara frigorífica na saída de uma porta de 4,80 metros de altura mais ou menos. Na pancada ela retirou seis painéis de mais ou menos 8 metros de cada um do lugar. Foi a coisa catastrófica. Não tínhamos a menor ideia de como fazer. Montamos uma equipe de nove homens com todas as excelentes habilidades laborativas dos empilhadeiros elétricos com serviço de proteção para trabalho. O serviço tinha que ser realizado. Nós estávamos perdidos. Diante da situação, estávamos horrorizados com tudo que nós estávamos vendo. Esse foi um pequeno lapso da parte do operador da empilhadeira. Para auxiliar, nós tivemos duas empilhadeiras elétricas. Nós tínhamos cestos de proteção. Nós usamos duas ferros de 4 polegadas para fazer um sanduíche no meio dos painéis. Nós trabalhamos a cerca de quase 6 a 7 metros de altura. O pessoal devidamente seguros no que estávamos fazendo. Procuramos ter o máximo de atenção. Porque tinha um painel que corria o risco de cair. É exatamente esse que você está vendo aí. Ele corria o risco de cair para dentro do depósito. Se ele caísse, nós não tínhamos o que fazer. Aí nós perfuramos esses painéis, nós perfuramos eles em três lugares, em três painéis diferentes. E fizemos um sanduíche com as vigas U, as duas vigas U que nós colocamos com barra rosqueada de meia polegada. Ou melhor, é barra rosqueada de uma polegada que nós trabalhamos. Foi um serviço bem... Não planejamos nada. Fomos para lá e falamos, vamos ver o que vamos fazer. Aí pegamos a ferramenta que nós tínhamos. Nós estávamos em nove homens. Nós estávamos com duas empilhadeiras elétricas. E começamos a fazer o serviço. No princípio, nós levantamos as vigas U. Está vendo aí? Levantando ela. Perfuramos e passamos a barra rosqueada. E começamos a apertar, fechando elas. Para que os painéis ficassem estabilizados e não saíssem mais do lugar. A partir do momento que nós fizemos essa proteção dele, nós fizemos com a vigas U a proteção, os painéis não correram mais o risco de cair. Nesse momento, a gente vai e usa uma catraca pequena. E que nós ancoramos ela, como não tínhamos lugar firme para ancorar, nós pegamos um pallet com mercadoria que pesa uma faixa de 1.200 quilos e amarramos no pé dele para puxar esses painéis. Elas já estavam lá presas, a parte de cima. Nós estamos aí do lado interno do painel, da câmara frigorífica. E do lado de fora tinha uma equipe também. Tinha três homens no alto lá também, ajudando a encaixar. Nesse momento aí, a gente vê que nós usamos um facão, um facão normal, para que as peças se encaixassem. No alto também, nós precisamos levantar o teto da câmara um pouco, para que as peças encaixassem por baixo, onde elas estavam já no momento. Nós começamos a conectar um painel no outro, um a um. Nesse momento aí, nós estamos puxando o painel, fazendo um a um, nós estamos ajuntando eles, porque no abrir eles separaram um do outro. Nesse momento, a gente está tocando a catraca para fazer com que eles se fechassem. Porque existia uma grande diferença na parte de cima. A equipe estava toda uníssona, todo mundo trabalhando em conjunto, um ajudando o outro. Cada um sabia o que devia fazer. Estavam assim bem tranquilos quanto ao serviço que nós agora, nessa altura, depois que a gente tomou a decisão do que íamos fazer. Nesse momento aí, nós estamos catracando, puxando o painel já de volta para o devido lugar. Se você observar em cima, o painel já vem se fechando, os que mais estavam abertos. E o primeiro painel, aquele que estava com risco de cair, que está bem na direção da empilhadeira aí, ele já estava quase no lugar dele já certo. Aí, nesse momento aí, nós estamos fechando mais o sanduíche lá, das vigas U. Onde está esse rapaz na empilhadeira aí, é onde é o meio dela, é o parafuso do meio. E vamos seguindo o serviço. Aos poucos, nós já íamos vendo os painéis chegando, cada um no seu lugar. Nesse momento aí, já não corríamos mais risco nenhum dos painéis caírem. Não tinha mais risco nenhum. Estávamos totalmente seguros. Nós estávamos ali com o facão cortando o isopor de emenda para que os painéis chegassem no lugar certo. Essa catraca aí é a que nós puxávamos lá o painel para que ele se fechasse. Nesse lugar aí que eu estou apontando aí, é onde nós tivemos que cortar mais ou menos 3 centímetros do painel para ele encaixar na direção que eu estou apontando aí. Cortamos de fora a fora aí. O único painel que eu precisei cortar. Depois nós fizemos uma injeção de pluretano. Nesse momento aí, eu estou ajuntando mais os painéis. Estou puxando ele para que ele se ajunte. E ao mesmo tempo, nós estávamos colocando chapa para que ele não abrisse mais. Nós estávamos com um parafuso autoblocante e uma chapa. Daqui a pouco vocês vão ver a chapa que nós usamos ali. No momento do encaixe de uma peça na outra, cada vez que a gente batia um pouco ou puxava na catraca, eles iam se unindo. Foi um serviço aí que levou aproximadamente umas 6 horas, 7 horas de trabalho. Nós, nesse momento aí, nós já estamos com o painel quase todos no lugar. Embaixo do pé dele, onde tem essa barra amarela aí de proteção da porta, eles estavam um pouco afastados. Nós tivemos que depois empurrar esse painel. Essas madeiras que vocês veem na viga aí, é porque para proteger, que é um conduíte elétrico que desce ali. Então, ele serviu de proteção para o conduíte elétrico, para ele não ficar preso ali, para ele não se quebrar naquele local. Essa viga aí, eu deixei no final do trabalho, mantive ela nesse local, para posteriormente eu fazer o serviço. Eu deixei no final do trabalho, mantive ela nesse local.